Primeiro, você precisa da última foto que você tem de você. E que não seja você, toda sua ada, quase vomitando. Eu sei. Precisa plantar esse componente sexy na cabeça dele. Como eu faço isso? Tira suas fotos. Vamos, vamos. Segundo, você precisa voltar a se encontrar com ele sem querer. Melhor ainda, fazendo alguma coisa que ele também gosta de fazer. Isso vai fazer ele pensar, ah, temos algumas coisas em comum. E aqui é muito importante que você ignore ele. Por quê? Porque a gente gosta de desafio. E aí, Muffet? Oi. Viu, eu não vou poder ir mais tarde, tá? Porque marquei uns compromissos. Ai, por favor, não é possível ser tão básico. Quanto tempo você me ignorou? Quatro anos. E o que a gente vai fazer agora? Vamos casar. Olha aí sua resposta, viu? Eu tô adorando, tô adorando. É isso, vamos. Vamos. E por último, jogar em casa. O que quer dizer? É uma metáfora de futebol, eu acho. Você vai fazer uma reunião em casa que pareça que não tem nada a ver com ele. E aí passa uma cantada. E isso te deixa num lugar confortável e relaxado. E isso, isso é sensual. Sensual, eu amo que seja sensual. Sensual, vamos agora pra casa. Muito obrigada.